Meditações Diárias Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo. Eu inicio a nossa reflexão desse dia te perguntando o que é que você faz quando você tem um dia cheio pela frente? Ao refletir sobre essa pergunta, percebi que eu, como mãe, como mulher, como pastora, como pessoa que tem uma vida adulta agitada, tomo três caminhos diferentes diante de dias cheios. Os afazeres são tantos que eu acordo de manhã acelerada e saio fazendo uma, duas, até três coisas ao mesmo tempo para conseguir dar conta de tudo e chegar no final do dia com a sensação de dever cumprido. Existem outros dias que eu percebo de que ao invés de sair correndo, atropelando tudo, o melhor é parar para planejar e organizar as atividades do dia. E existem outros dias que antes de parar e planejar, antes de sair correndo e fazendo tudo, eu percebo que existe uma ação que deve vir primeiro, que é a ação de silenciar o coração e a mente e de se colocar na presença de Deus em oração. Essa ação é muito bem indicada pelo próprio Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Nesse trecho de Mateus 14, Jesus havia passado pela dor da perda, da perda terrível de João Batista. Jesus também havia passado pelo cansaço e pela exigência da milagrosa multiplicação de pães e peixes. Com certeza, depois de todos esses eventos, Jesus estava com o seu ser e com o seu coração cansados. Mas, antes de ir descansar e de enfrentar um novo dia que estava pela sua frente, Cristo decidiu parar, se retirar e orar. A ação de Jesus nos mostra que a melhor opção que nós temos diante de dias cheios é a oração. Jesus nos mostra, assim como o Téreo, que quando nós temos muitas coisas para fazer, maior deve ser o tempo que nós devemos passar em oração, diante de Deus. Afinal, é a oração que nos permite ter um tempo de proximidade com Deus, onde nós encontramos, em primeiro lugar, calmaria, paz, sossego, mas também onde nós encontramos orientação, força e inspiração para lidar com a diversidade de caminhos que os nossos pés percorrem durante um dia. É na oração que nós lembramos de que na nossa vida existem dia e noite, existem momentos bons e existem momentos difíceis, mas em todos os momentos Deus está conosco. Assim como ora Davi, no Salmo 42, versículo 8. Que Deus me morte durante o dia o seu amor e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.